Olá pessoal aqui é o tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon tutorial Old Dragon 2ª edição esse é o terceiro vídeo e hoje a gente vai falar é do Old Dragon 2ª edição na parte de classes hoje a gente vai ver junto né aqui o Guerreiro, o Anão, o Paladino e o Clérigo e o Druida depois a gente vai pegar as outras classes Ladrão no próximo vídeo, Acadêmico, Ladrão, Ranger, Bardo, Mago e Ilusionista então hoje é o dia do Guerreiro, do Bárbaro, Paladino, Clérigo, Druida então vamos lá pessoal, vamos aprendendo aqui, recomendo vocês assistirem os outros vídeos o primeiro vídeo que é atributos básicos, o segundo vídeo que é sobre raça de personagem e lembrando sempre, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho e visite o meu blog Nitro Dungeon Blog os links estão todos aqui abaixo e vamos que vamos porque Old Dragon 2ª edição é doido demais então a classe, depois que a gente viu os atributos e raças, é chegada a hora da classe o que é a classe de personagem? a classe é o tempo que o seu personagem, é o que o seu personagem faz, é tipo a profissão desse personagem então ele tem um caminho central, o sistema básico do Old Dragon é de quatro classes básicas as quatro tradicionais, guerreiro, ladrão, mago e clérigo, mas com várias especializações para você customizar de qualquer forma, e lembrando sempre, crie o seu personagem, a classe é só um ponto de partida para você criar o seu personagem do jeito que você quiser, customizar ele do jeito que você quiser tem que pensar no Old Dragon, que as quatro classes básicas é tipo um arquétipos mas que especificidades ou especializações, ou estilo, ou tema de cada classe você vai desenvolver, aqui no Old Dragon 2ª edição tem várias especializações para você usar mas você pode desenvolver também, criando as suas e criando o jeitão do seu guerreiro o jeitão do seu mago, o jeitão do seu clérigo, o jeitão do seu ladrão então a gente tem um conceito central e você tem as especializações as especializações, elas dão novas habilidades, né? e tem algumas restrições para poder criar um tipo específico de personagem lembrando que no RPG toda limitação é uma vantagem uma vantagem porque vai melhorar a sua criatividade, vai melhorar o tipo de história você vai criar histórias diferentes quando a gente vai jogando muito tempo, você vai ficando veterano no RPG de mesa você percebe exatamente isso, que limitações, na verdade, ao invés de limitar ela abre novas possibilidades criativas para você, para você atuar com o personagem, criar personagens memoráveis não é só aquele personagem pombeiro de sempre, não personagem memorável, que o seu grupo de RPG vai relembrar para o resto da vida nos meus grupos, né? mais de... eu jogo tem mais de 40 anos, né? RPG os meus grupos, os personagens que têm limitações, os personagens mais diferentes é que ganham essa imortalidade então, primeiro, vamos ver os guerreiros os guerreiros são especializados em combate eles vão sempre na linha da frente, né? no nível mais baixo, os guerreiros é tipo um homem comum que vira um aventureiro e, nessa fase inicial, ele vai acumulando recursos ouro, contatos até se tornar um grande líder militar e, caso ele consiga subir de nível passou do nível 10 ele pode chegar a virar um nobre um senhor feudal controlar um domínio que essa é a visão do NU esse que a gente está vendo esse tutorial é do livro básico do Old Dragon o livro 1 do Old Dragon 2ª edição no LB2 que é o livro básico 2 tem as regras para jogar com personagens acima do 10º nível então, essa é uma coisa muito legal do Old Dragon 2ª edição é que você joga até o 10º nível com as regras básicas acima do 10º nível é um outro tipo de jogo você é um personagem que controla uma região ou que você já tem outros tipos de desafios né diferente daquele desafio de sempre do aventureiro que entra na dungeon que rala muito e tal então, é legal que essa progressão de 1 a 10º que sempre foi quando eu mestro RPG e quando jogo os meus níveis favoritos no Old Dragon 2ª edição são dois tipos de regras regras de 1 a 10º e de 11 em diante a gente vai ver isso quando chegar no livro básico 2 as habilidades de classe o que é que a classe de guerreiro pode fazer? eles podem usar todas as armas pode usar todos os tipos de armadura podem usar itens mágicos mas não pode usar cajado, varinha e pergaminhos mágicos com exceção dos pergaminhos de proteção essa limitação de classe é justamente porque a ideia do Old Dragon a ideia antiga do T&D lá dos anos 80 é que cada classe ela tem as suas especialidades para justamente favorecer a cooperação cada um cada um no seu quadrado cada um fazendo o seu papel quando vai se aventurar nas dungeons da vida primeira coisa interessante o guerreiro tem a parar a parar então o que é a parar? a parar é tipo você segurar um golpe com a sua espada né então após receber um ataque físico que o atinja e antes da jogada de dano desse ataque físico ele pode o guerreiro pode sacrificar o seu escudo ou sacrificar uma arma para poder a parar o golpe então armas e escudos usados em um a parar ficarão inutilizados e danificados as armas e escudos mágicos possuem uma chance de um de um e dois em um D6 se você rolar um, dois, um D6 de se danificarem e isso faz com que o bônus de ataque e de defesa da arma ou do escudo seja reduzido em um ou seja você tem um escudo mágico né mais três se você vai sacrificar esse escudo para parar um ataque físico esse escudo mais três e aí você rola um D6 se sair um ou dois esse escudo mais três vira um escudo mais dois e assim sucessivamente com espada também um item mágico que perder todos os bônus mágicos ele vai estar destruído apenas ataques provenientes de inimigos grandes ou menores poderão ser aparados maestria em arma essa é outra habilidade da classe do guerreiro ele pode se tornar mestre numa arma sua escolha e vai ganhar um bônus de mais um na arma então se ele se especializa em espada longa toda vez que ele tiver uma espada longa ele vai ganhar um bônus de mais um no dano o bônus é adicionado no dano e o guerreiro evolui sua maestria para uma segunda arma né quando chegar no nível 3 né esse quadradinho preto que significa nível 3 o guerreiro evolui sua maestria para uma segunda arma sua escolha e melhora o bônus de danos em ambas as armas para mais dois então você ganha mais uma uma arma especializada e você ganha um bônus o bônus de dano nessas duas armas é de mais dois no décimo nível que é o nível final da carreira de aventureiro o guerreiro evolui sua maestria para todas as armas semelhantes aquelas que já possui maestria recebendo bônus em todas as armas pertencentes a esse grupo então por exemplo se ele é especialista em arma cortante perfurante impactante todas as armas do grupo das cortantes por exemplo espada né espada curta espada longa elas vão ganhar um dano de mais 3 então ele fica bem bombadão e o sexto a sexta habilidade é o ataque extra um guerreiro no sexto nível ele ganha um segundo ataque tá e corpo a corpo a distância então na rodada ele faz um ataque e faz outro ataque a partir do sexto nível esse segundo ataque é realizado após o primeiro ataque tá logo em sequência antes da ação do próximo jogador na ordem da iniciativa com a mesma base de ataque né o BA do primeiro ataque então não tem penalidade nesse segundo ataque tá então por exemplo você tá lá no combate seu guerreiro de sexto nível chegou no sexto nível ganhou dois ataques ele vai fazer um ataque ele pode fazer um segundo se ele quiser pá pá e aí depois segue a linha segue a ordem de iniciativa a gente vai ver isso quando a gente falar de combate no Drago 2ª edição especializações durante a construção do personagem ou a qualquer momento ao longo do primeiro nível um guerreiro pode assumir uma especialização um especialista né ele mantém algumas habilidades da classe base e passa a evoluir sua experiência pela coluna de XP especial que é essa coluna aqui tá e pode ter que enfrentar algumas restrições ok então aqui é o XP normal quando você pega a classe purinha não pega especialização quando você pega especialização você vai ganhar umas coisinhas a mais mas em compensação você vai evoluir mais lentamente esse aqui é o XP para evolução né aqui a jogada de proteção né e aqui a base de ataque e aqui é o ponto de vida do personagem aqui é o XP ok então é isso aí é esse é o guerreiro agora vamos ver aqui o bárbaro que é uma especialização do guerreiro né então os bárbaros são guerreiros nascidos em culturas remotas de regiões distantes e rústicas né então lembra do o grande bárbaro exemplo é o Conan no barbarian né mas existem outros vários o Tarzan eu lembro na época lá nos anos 80 a gente falava o Tarzan seria um bárbaro e tudo tem a Xena tem muito ela é mais guerreira assim né é mais guerreira mesmo né mas ela tem um pouco assim de fúria ela grita e tal não sei talvez seria né mas normalmente tem essa ideia do do que nascido em culturas diferentes das culturas ditas civilizadas né e a exposição dos bárbaros a essa vida dos bárbaros faz com que ele tenha sentidos aguçados capacidade atlética acima né e resistência acima do homem comum do homem civilizado vamos dizer assim né e instrução formal e ele também tem um problema com a magia ele não gosta de magia o Conan sempre odiava magia então isso tem nessa especialização então além de seguir a evolução de experiência de um guerreiro especialista o bárbaro não pode usar nenhum item mágico e nenhuma armadura que não seja de couro ele tem que ficar assim ali beladão assim o bárbaro mantém ou então usando armaduras de couro de pele o bárbaro mantém suas habilidades de guerreiro a parar e maestria em arma mas deixa de receber qualquer evolução ao se tornar especialista então ele não ganha dois ataques por exemplo tá ele não ganha essas evoluções ele vai ganhar outros então por exemplo no primeiro nível vai ter o vigor bárbaro então a cada nível o bárbaro ganha um bônus de mais dois no seu ponto de vida ok adicionado na tabela do guerreiro e um bônus de mais dois na sua jogada de proteção de constituição toda vez bebeu um veneno respirou ar venenoso e tal tá com sede joga com o jpc o bárbaro vai ter mais dois de bônus tá mais dois de bônus é como por exemplo se a constituição dele fosse 16 ele vai rolar uma jpc com 18 por exemplo como se ele tivesse uma constituição 18 então você rola rola tirando igual abaixo né abaixo aí você passou né então talentos selvagens o bárbaro adquire alguns talentos ligados a sua vida nos ermos selvagens então a primeira é escalar ele escala ele escala tipo ladrão como se fosse ladrão ou seja e ele tem de 1 a 3 50% de chance de escalar numa boa mesmo se for muito difícil a escalada em caso de palha então você tá escalando quero escalar se eu sou bárbaro ou sou ladrão vou escalar uma montanha vamos escalar um negócio escorregadio rola 1d6 se tirar 1 a 3 você conseguiu ok se tirar 3 4 5 6 aí você falhou cai mas no caso do bárbaro ele cai metade da altura da altura total da escalada recebe 1d6 de dano para cada 3 metros de queda camuflagem natural em ambientes naturais vegetação rasteira ou árvores ele tem uma chance de 1 em 2 em 1d6 de ficar escondido e camuflado então rola então rola 1d6 tirou 1 e 2 está no meio do mato está camuflado surpresa selvagem o bárbaro é capaz de surpreender seus inimigos em ambientes naturais com uma chance de 1 de 1 2 3 ou 4 em 1d6 então a chance é altíssima mesmo quando em Tokai é com aliados não bárbaros então você está em Tokai está no meio do mato em uma região selvagem vou emboscar esses goblins que estão perseguindo a gente o seu bárbaro você rola 1d6 rolou 1 até 4 cara ele está super escondido e vai surpreender os seus inimigos vai surpreender os seus inimigos e 10 a força do totem o bárbaro é capaz de atingir qualquer criatura que necessite uma arma mágica mais um ou melhor para ser ferida então a arma esse machado dele aí por exemplo ele funciona como se fosse uma arma mágica mesmo se ele for uma arma comum tiver lá um fantasma que só pode ou um monstro que só pode ser atingido por arma mágica o bárbaro quando chega no nível 10 ele ganha força no totem a surpresa selvagem nível 6 talento selvagem nível 3 então como vocês estão vendo o Old Dragon ele é assim ele é bem controlado ele não deixa os personagens não ficam super poderosos assim os poderes são bem limitadinhos mesmo mas para dar um gostinho diferente e dar algumas vantagens diferentes mas o foco aqui é na pensamento estratégico interpretação de personagem e criação de história criação emergente de história né improviso muito improviso esse é o estilo do jogo do Old Dragon muito improviso criação emergente de história um foco na sobrevivência dos personagens os personagens não são tão fortes assim então você tem que pensar estrategicamente né tem aquele cagaço né tem aquele medão que dá quando você tem os seus personagens você sabe as limitações dele então esse é o estilo do Old Dragon segunda edição por isso que o Tio Nitro ama esse jogo adora esse jogo e é o jogo lá do meu legião a era da desolação que vocês precisam comprar né para o pessoal da editora Buró né o pessoal da Buró fala assim nossa o povo tá comprando os negócios de o Nitro nós vamos pedir mais coisa para ele então o paladino o que é o paladino o paladino é outra especialização do guerreiro e é um herói cavalheiresco é um herói errante é um herói destemido de caráter inquestionável então o paladino é aquele né o cavaleiro templário aquele cavaleiro que segue uma causa é o defensor dos frascos e dos comprimidos né dos fracos e oprimidos que é erradicar o mal levar o bem é levar a ordem fazer a justiça em alguma região né então o paladino é exatamente esse cara além de seguir né ele segue a evolução do guerreiro especialista mas ele tem um código de de conduta muito rígido tá esse que é o lance do paladino então ele tem um alimento a ordem ele tem um código de conduta restritivo e em conjunto criado junto com o mestre você e o seu jogador paladino vão lá desenvolver o código de conduta né o código de honra do paladino e tem que ter pelo menos três votos por exemplo voto de castidade voto de pobreza voto de fazer o bem voto de não matar inocentes algum tipo de limitação algum tipo de voto de devoção né o paladino tem que ter e normalmente os paladinos eles são ligados a algum tipo de divindade que eles seguem que eles tiveram uma visão com ela tiveram experiência pessoal com essa divindade por isso que ele segue né joana d'arque por exemplo joana d'arque é o arquétipo de paladino então quer se inspirar no paladino vai lá na joana d'arque né as restrições ele mantém todas as habilidades de aparar e maestria em arma mas deixa de receber qualquer evolução ao se tornar especialista e você pode se tornar paladino você pode no primeiro nível mas em qualquer nível do seu guerreiro você pode pegar a especialização de paladino mas nesse caso aí muda tudo tipo muda assim você tá no nível 3 aí você pega paladino no nível 3 pra você ir pro nível 4 é na outra tabela normalmente mais 500 xp não lembra de cabeça mas vai ser mais lento pra você evoluir essa aqui é a lógica tá e o legal do drago que ele como as regras são compactas são simples minimalistas então dá pra lembrar de cabeça tranquilo tá tranquilo se tiver assim ai meu deus tá difícil de unido não é muito fácil é muito fácil é então no primeiro nível o paladino ganha imunidade a qualquer tipo de doença seja ela mundana ou mágica danos e outros efeitos não causam danos né e outros efeitos não causa nada no paladino não causa nenhum efeito como se ele não tivesse sido contagiado então ele pode por exemplo chegou numa vila cheia de leprosos assim ele pode ir lá ou de uma ou com uma doença contagiante né pústulas vermelhas né pústulas pústulas explosivas eu acho que é uma doença é uma doença lá da legião o paladino não ele pode ir lá e cuidar dos doentes e tal porque ele não vai ficar doente terceiro nível nós temos cura pelas mãos o paladino adquire a habilidade de curar pela sempre imposição de mãos uma vez por dia o alvo tocado cura um ponto de vida por nível de paladino então se o paladino for do sexto nível vai curar seis pontos o paladino for do oitavo nível cura oito pontos isso no dragon é muito tá porque o HP é bem controlado tanto de monstros quanto de não tem HP de sei lá das quantas mais de cem não é bem controlado pra ficar porque fica mais fácil a matemática e fica mais o jogo fica mais desafiador então a cura pelas mãos é assim ele não pode com essa cura pelas mãos não pode regenerar membros amputados e não cura doenças isso aí é outra classe que a gente vai ver mais pra frente mas ele pode dar auxílio a um alvo que tá agonizando ou seja agonizando ele tá quase tipo morrendo assim tá com zero pit points ou morrendo e aí ele pode ir lá e tentar reviver trazer assim não é reviver de voltar da vida mas dá uns pontinhos ali o cara tá lá desmaiado desmaiado no chão assim tá quase morrendo né tem uma regra lá a gente vai ver mais pra frente o paladino vai lá pum o cara volta no esse é terceiro nível no sexto nível o paladino ganha aura de proteção então ele adquire uma habilidade de criar uma barreira permanente de proteção ao seu redor exatamente como a magia proteção contra alinhamento então ele anda assim tá protegido é uma proteção contra o caos né então ele é como se fosse uma magia de proteção contra o caos aí tiver um lugar com muitas velhas criaturas de causa essas criaturas vão ter restrições pra atacar esse paladino e no décimo nível nós temos a espada sagrada o paladino ao derrotar um inimigo caótico de grande poder né ele adquire uma espada mágica ok uma espada mágica é que é consagrada a sua causa e essa espada mágica ela tem todos os bônus de uma espada mágica espada sagrada essa é uma habilidade mas ele ganha um ponto um bônus de mais cinco cara mas isso é décimo nível mas mais cinco contra criaturas caói então é a Holy Avenger né a espada vingadora sagrada assim e tem mais cinco que é um bônus muito alto dentro do Dragon 2ª edição ok então é isso aí olha o paladino que chique desenho os desenhos tão maravilhosos maravilhosos então vamos lá continuar aqui e ó aqui a gente termina a parte do guerreiro tá e agora vamos ver a outra classe a segunda classe né que é o clérigo o que é o clérigo o clérigo é o aventureiro religioso e devoto das forças divinas do panteão ele é determinado ele é virtuoso então clérigo aquele ali né é o seguidor de um deus em nome de Sant Cúberts né que é o deus lá velhão lá do D&D né em nome de Bahamut eu fiz um um clérigo de Bahamut o dragão de platina eu joguei com ele vários anos eu adorava esse clérigo o clérigo em nome de Bahamut vai tenta converter todo mundo e tal e cura e tem a sua filosofia de vida tem a sua vida religiosa ali vai fazendo as coisas e vai tentar livrar o mundo do mal né essa é a ideia nos níveis baixos ele é um sacerdote recém ordenado né e e você é você realmente se dedica ao seu deus de escolha dentro do mundo de fantasia e é você também tem aquela coisa de servir de inspiração para os demais para a comunidade tem aquele lance e as habilidades de classe dos clérigos é o seguinte em armas só pode usar arma que é impactante é massa coisa que amassa ok usar armas cortadas ou perfurantes ou cortar cortantes ou perfurantes faz o clérigo perder suas magias então esse aqui é o clérigo clássico clássico do clássico do D&D que só pode usar massa só pode usar pau pode usar coisa que amassa não pode cortar a ideia original lá no D&D é que não podia fazer jorrar sangue né por causa de né dos devotos de deus e tal e aí não pode fazer não pode ver sangue tinha uns esquemas assim mas aí ficou essa ideia muito legal porque quase ninguém usava massa e aí chegava a hora do clérigo que é da porrada tem que usar massa por exemplo armaduras os creios podem usar qualquer tipo de armadura e itens mágicos eles podem usar os itens mágicos desde que sejam ordeiros lembrando que o Dragon tem três tem três alinhamentos que é ordeiro neutro e caótico né as magias divinas um clérigo pode lançar magias divinas diariamente a partir do primeiro nível e aí para preparar essas magias diferente do mago que ele tem que ler e memorizar um grimório as magias de um grimório o clérigo ele vai ele tem que rezar ele para assim de manhã faz lá o ritual dele alguma coisa para ele entrar em contato com o deus dele ou a deusa dele e aí esse deus ou deusa vai passar para ele as magias que ele pode lançar naquele dia então tipo por favor me abençoe com uma magia ou aniquilação de morto vivo aí ele sente o deus tudo bem ele sente e aí ele sabe fazer aquela magia naquele dia ele tem que gastar essa magia no mesmo dia não acumula então ele reza pede as magias que vai usar no dia mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como preparar lançar ver essas magias no vídeo que eu vou fazer sobre magias no outro dragon e no primeiro nível ele ganha uma habilidade que é muito importante que é afastar mortos vivos então ele é capaz de invocar o nome da divindade ele brande o símbolo sagrado e bota na frente dos undead dos mortos vivos até 18 metros e que não passarem no teste de moral aí ele fala vai vai para todo para o inferno vai lá para o diabo te carregue bando de morto vivo feio chato vai embora daqui some desgraça aí os mortos vivos fazem um teste de moral no final da rodada a gente vai mostrar disso e aqueles que não passarem eles vão se contorcer e vão tentar fugir do clérigo o mais rápido possível no nível esse é nível 1 no nível 3 os testes de moral né ele para para resistir os testes de moral do morto vivo para resistir a passar mortos vivos do clérigo ele deve somar mais um no resultado dos dados ou seja fica mais difícil dos mortos vivos resistirem ao afastar mortos vivos tá e além disso o clérigo no terceiro nível pode fazer duas vezes por dia ou afastar mortos vivos mortos vivos no décimo nível que o clérigo já fica power power pra caramba né os testes de moral de afastar mortos vivos do clérigo deve somar mais dois que é muito viu dois no resultado dos dados e além dos dados ou seja é mais difícil para um morto vivo resistir e além disso o clérigo pode tentar afastar mortos vivos né fazer uma tentativa de afastar mortos vivos três vezes por dia e reduzir a pó olha se o morto vivo não passar no teste de moral e o resultado dos dados for dois dados iguais por exemplo dois quatro iguais dois cinco iguais dois seis iguais isso é no décimo nível o morto vivo ele vira pó ok e os alvos é todos os mortos vivos tá não isso isso não é no décimo nível desculpe isso aí é todos os afastar mortos vivos se você rolar dois números iguais por exemplo quatro quatro dois 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 cinco dois seis por exemplo aí o morto vivo ao invés de fugir ele vira pó olha que doido né e os alvos do seu afastar mortos vivos é todos os mortos vivos que tiverem no raio de dezoito metros ao redor do clérigo tá os mortos vivos bem sucedidos no teste moral eles ficam imunes a um novo afastar mortos vivos proferidos por esse clérigo até este adquirir um novo nível então ganhou um novo nível e tudo bem mas até lá passou do teste moral o morto vivo tá imune no primeiro nível o clérigo ganha cura milagrosa os créditos podem trocar uma magia previamente memorizada as magias divinas lá que ele memoriza quando ele tem contato com Deus ele pode trocar é por uma magia de curar ferimentos de primeiro nível no sexto nível no sexto nível ele evolui seu poder de cura podendo trocar uma magia memorizada por curar ferimentos de terceiro nível que curará até dois de oito pontos de vida tá no décimo nível ele evolui o seu poder de cura podendo trocar uma magia memorizada por curar ferimentos de quinto nível que cura até três de oito pontos de vida então vamos ver as especializações do clérigo então durante a construção do personagem que nem a gente viu no guerreiro um clérigo pode assumir uma especialização um especialista como sempre ele mantém algumas habilidades da classe base e passa a evoluir sua experiência na coluna XP especial que é essa coluna aqui ou seja ele evolui mais lentamente no caso do clérigo as especializações do clérigo druida e acadêmico você vai evoluir as magias divinas é a mesma coisa então por exemplo no sétimo nível você pode memorizar por dia você pode pedir ao seu deus por dia três magias do primeiro nível duas do segundo nível duas do terceiro nível uma do quarto nível no nível 9 você pode pedir três magias do primeiro nível duas do terceiro nível três do segundo nível duas do terceiro nível duas do quarto nível uma do quinto nível e assim vai Então vamos ver o druida, né? O druida é aquele clérigo da natureza, aquele clérigo que conversa com os animais, que veste roupas rústicas feitas de couro ou madeira ou armadura, detalhes e tal. E ele é ligado à tradição dos druidas, da história. Lembra, Asterix tem o druida, né? E eles são clérigos do deus da natureza, dos deuses da natureza, deuses selvagens. E no caso do Drago 2ª edição, o druida é neutro, o seu alinhamento tem que ser neutro. Ele não pode usar arma metálica ou armadura metálica ou ele perde acesso às suas habilidades de druida. Quando você pega o druida, a especialização de druida, você perde as habilidades cura milagrosa e afastar mortos-vivos, possuídos por um clérigo normal, mas mantém a habilidade de conjurar magias normalmente, igual um clérigo faz. No primeiro nível, ele pega herbalismo, né? Que ele ganha a capacidade de identificar plantas, identificar animais, reconhecer água pura e segura para consumo. No terceiro nível, ele ganha previdência, ou seja, a habilidade de criar acampamentos que sejam seguros. Esse acampamento tem essas regras, a gente vai ver mais pra frente, né? Porque ele sabe escolher o melhor lugar, onde não vai ter bicho, onde vai ser mais seguro. No sexto nível, o druida ganha a capacidade de transformação. Ele pode virar um animal pequeno, não mágico, de até 6 dv, 3 vezes por dia. Ele ganha a habilidade especial desse animal, então se ele vira um pardal, por exemplo, ele pode voar, né? O animal tem que ser pequeno e de 6 dados de vida. No nível 10, ele ganha transformação melhorada, ou seja, ele tem essa capacidade de virar animal até 3 vezes por dia. Animal tem que ser não mágico e no caso do nível 10, até 10 dados de vida, ou seja, ele pode virar um elefante numa boa. Ele ganha as habilidades desse animal, mas ele mantém as suas habilidades. O próximo especialização, tá terminando, viu gente? O próximo especialização é o acadêmico. O acadêmico é um clérigo especialista motivado pelo desejo do conhecimento. Ele segue a deusa do conhecimento, né? Então ele estuda muito, ele vive sempre no meio de livros, de pergaminhos, ele tem a manha de conhecimentos de ciência, ele analisa monstros, analisa bicho, ele sabe os segredos, até ele sabe um pouco de história, então ele conhece as lendas. As restrições, eles têm que ser alinhamento neutro e não pode usar nenhuma arma cortante ou perfurante, ou ele perde as habilidades de acadêmico. Ele perde o acesso às habilidades pura milagrosa e afastar mortos vivos que um clérigo possui. No primeiro nível, então ele perde essas duas habilidades, mas ele pode usar magia divina normal. No primeiro nível, ele tem conhecimento acadêmico, que ele é capaz de identificar monstros e animais, conhecer seus ataques e defesas, habilidades e fraquezas, até os seus hábitos mais comuns. Então, chegou a aparecer um monstro, você tem um acadêmico no grupo, ele pode identificar se o monstro, por exemplo, tem fraqueza ao fogo, se ele ataca apenas quando for atacado. Para fazer isso, eu falo assim, olha, eu quero usar meu conhecimento acadêmico, eu quero analisar esse monstro, eu já estudei sobre ele. Aí o mestre fala assim, rola um D6, você vai rolar um D6, se sair um ou dois, você tem a chance de ter essa informação. No terceiro nível, você ganha a habilidade de decifrar linguagens, idiomas antigos, símbolos, pictogramas, decodificar documentos, e aí para usar você, você faz um teste, alguma coisa assim, dependendo do contexto da história. E no terceiro nível, a sua chance de usar conhecimento acadêmico, aquele negócio de identificar monstro e tal, aumenta de um, três, para um D6. Então o mestre vai pedir para você rolar um D6, para saber o que você sabe, o que eu sei desse monstro. Você rola um D6, se sair um, dois ou três, massa, fechou. E no sexto nível, você tem lendas e tradições. Você é capaz de identificar lendas, tradições, eventos, personalidades importantes, vultos históricos, né? E tem um negócio interessante, para cada bônus de modificador de sabedoria que você tem, você ganha um rumor sobre algum lugar, um rumor que o mestre vai falar para você, para você, eu conheço algum rumor. Então, por exemplo, se o seu bônus de sabedoria é mais três, você conhece três rumores do lugar. Se é mais dois, dois rumores. Se é um, mais um, um rumor. E a chance de usar conhecimento acadêmico, aquele negócio de identificar monstro e tal, aumenta de um, dois, três ou quatro na rolagem de D6. Você pode rolar de um a quatro no D6, que aí você sabe alguma coisa de um monstro. E no nível 10, você ganha a habilidade de identificar itens mágicos. Você precisa analisar o item mágico, né? Se é acadêmico de nível 10, você analisa o item mágico por um D4 turnos, rola um D4, tem um dado de quatro faces, vê quantos turnos você precisa analisar. E aí você rola um D6, tirando um ou dois no D6, você sabe o que é. Você indica os propósitos gerais desse item mágico. Por exemplo, é uma espada que dá mais dano em vampiro, dá mais dano em lobisomem. Então, você pode usar isso com o acadêmico. E é isso aí, galera. Então, a gente termina o nosso terceiro vídeo do tutorial O Drago do Tio Nitro. Nos próximos vídeos, a gente vai ver o ladrão e o mago. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de dar um like e se inscrever aqui no canal. Passa o canal para outras pessoas que curtem RPG, que curtem dica para escritores e sessões de RPG ao vivo, que a gente faz aqui. E visite o meu blog Nitro Dungeon RPG Blog e também ajude o Tio Nitro comprando Legião, A Era da Desolação, lá na editora Buró Brasil. E adquira o seu O Drago 2ª edição, que está excelente. Você pode baixar também o PDF gratuitamente do O Drago 2ª edição, lá no site da Buró. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Nitro Dungeon. E vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. Tchau, tchau, tchau.